Olá pessoal, Raquel Educação Canina, tô aqui pra mais um vídeo de pergunta do dia. Hoje eu vou responder a pergunta que veio pelo Instagram da Maria. A Maria disse, olá Raquel, eu tô começando a trabalhar com adestramento, queria que você fizesse um vídeo explicando melhor os métodos, estilos de adestramento usados. E o seu? Observação, uso reforço positivo, principalmente no início, punição passiva e ignorar, ou punição positiva, uso de enforcador pra cães que ainda puxam na rua e falo não. Não sei bem explicar qual método eu me encaixo, porque acabo usando um pouco de cada um, depende do animal. Obrigada. Maria, essa é uma ótima pergunta, acho que muita gente tem essa dúvida, e eu acho que o grande lance dessa pergunta que você fez é, você tá interessado em como se apresentar melhor e isso é super relevante, principalmente nessa profissão. Então, o que você faz não é muito diferente do que eu faço, eu não sei exatamente como você faz, mas o que a gente chama é de um treinamento equilibrado, é o uso correto do sim e o não dentro do contexto educacional pro seu cão. É muito importante a gente usar marcadores e a gente precisa poder mostrar pro cachorro o que é certo e o que é errado. Todo o processo de aprendizado inclui os dois lados da moeda. Eu acho que existe muita confusão hoje no mercado, principalmente quando a gente fala de métodos positivos, de punições, de correções, muita gente se confunde um pouco em relação a como se encaixar dentro de todo esse cenário. Existe um marketing muito forte pra cada um desses lados, enfim, esse não é o tópico desse vídeo, mas, em resumo, pra sua pergunta é, você pode se apresentar como um profissional que trabalha com treino equilibrado. O que é um treino equilibrado? É a apresentação de sim e não de forma clara pro animal. Eu, Raquel, particularmente, uso as duas coisas. Eu gosto bastante de usar a comida do dia como marcadores, pra desenhar um bom comportamento e reforçar o que eu quero. E eu gosto de, e uso bastante, com frequência, o uso de punições. Eu uso coleira eletrônica, eu uso tipos de coleiras diferentes, como a Prom Color, que eu gosto bastante. Uso enforcador, em alguns casos, dependendo do cachorro. Mas, é importante pra sua apresentação você explicar o que cada um desses elementos representa. Quando eu apresento o meu trabalho pros meus clientes, eu deixo muito claro que é importante a gente marcar o que é certo, e é importante a gente marcar o que é errado. Como que isso acontece num processo de adestramento é você montar um cenário pra você ter fases específicas, onde você apresenta cada comportamento que você quer, e dentro de cada um desse comportamento tem uma estrutura de correto e incorreto, ou seja, certo e errado. Eu sei que se vende muito a ideia de adestramento positivo, e ignorar um comportamento indesejado não é necessariamente positivo. Você também tá aplicando o que a gente chama de punição negativa, como você explicou no seu texto, punição passiva. Existem circunstâncias específicas pra aplicabilidade de cada uma dessas técnicas, mas, a grosso modo, na sua apresentação, o que você deve dizer, na minha opinião, baseado no que você me escreveu aqui, é que você trabalha com práticas de sim e não, ou seja, existe o equilíbrio aí. Equilíbrio de aplicabilidade de sim e não, de correção e reforço. Todas as regras que você apresenta pro seu cachorro tem que ser postas em prática no sentido de você fez correto, ótimo, tá aqui o reforço porque você fez correto. Você fez errado, não, tá aqui a punição porque você fez errado. Claro que existem várias nuances e várias camadas desse processo. É importante você saber separar e explicar como que isso se aplica dentro da esfera de obediência e como que isso se aplica dentro da esfera de modificação comportamental. Quando você fala de obediência por si só, você vai dedicar muito mais tempo na fase de direção, de apresentação do exercício e vai usar muito seus marcadores positivos porque o cachorro ainda não sabe o que você quer. E você tá inserindo uma coisa nova, um comportamento novo que ele não sabe praticar ainda. Quando você fala de modificação comportamental, você tá falando de coisas mais perigosas. Cães que morrem em visitas, cães que pulam nas pessoas, cães que puxam na guia. Quando a gente tem esses problemas mais pontuais, é importante você cortar, saber cortar, apresentar uma consequência de valor pra que você elimine o comportamento negativo pra que daí você possa começar a ensinar o que você quer, tá? Então, na prática, isso se aplica de várias formas diferentes, mas é importante, é muito importante você poder apresentar pro seu cliente que essas duas situações vão existir. Você vai sim desenhar e reforçar o comportamento correto porque você quer que ele dure mais tempo da mesma forma que você vai sim aplicar correções, punições, como você queira chamar. Pra mim, tudo isso faz parte do mesmo processo educacional pra quando o cachorro fizer uma coisa errada. Então, é importante que tudo isso seja posto em prática dentro de uma rotina estruturada onde todos os dias o seu cachorro pratique um pouco de tudo isso e tenha a oportunidade de ter as suas necessidades satisfeitas, as caminhadas, treinos diários, desafio psicológico, desafio mental, controle de impulso. Todas essas coisas vão fazer parte desse mesmo pacote, tá? Então, eu acho que essa é uma boa forma de você se apresentar. É assim que eu me apresento. Se você quiser me passar mais coisas sobre o seu trabalho, vai ser um prazer poder te ajudar por aqui. E pra todos vocês que trabalham com cana, estão entrando, ou estão já na esfera de adestramento e trabalho de modificação comportamental, o meu grande conselho pra vocês é se apresentem bem. Faz toda a diferença a forma como vocês mostram o trabalho de vocês pras pessoas. Não tenham medo de sentar e fazer o que eu tô fazendo agora. Fazer um vídeo explicando como que vocês trabalham, qual método que vocês usam, se vocês usam um mix de métodos diferentes porque o objetivo de vocês é um trabalho mais equilibrado. Não importa. A identidade de vocês tem que aparecer nas suas palavras e na forma como vocês se expressam. Acho que isso faz toda a diferença e isso já faz com que vocês ganhem um tempo muito grande na hora de fechar os seus clientes. Vocês vão ganhar tempo porque essa apresentação já vai estar lá. É uma coisa que vocês podem mandar para os seus clientes com antecedência e com certeza vocês vão atrair as pessoas que se identifiquem melhor com a mensagem de vocês, tá bom? Obrigada pela sua pergunta, Maria. Foi um prazer te responder. E pra todos vocês que tiverem dúvidas em relação a esse tema, deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer ouvir e conversar com todos vocês por aí, tá bom? Beijo enorme. A gente se vê em breve no próximo vídeo. Tchau, tchau.